Bom dia, irmãos. Já mantenha dignidade. Nunca costuma entrar na sábado, mas hoje não está ainda livre para amanhã. Nunca entra para não dizer esse assunto ali. Jovens, eu não ganho a voz. Como balantas. Que tal matar balantas? Não tenham perguntas para mostrar os guineses como e cabalari. Vou acompanhar. Mas primeiro não ouvindo a música. Vamos lá. 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 Mas não, não somos cães, como tudo couhemos cair Mas não, não somos cães Como tudo couhemos atrás Mas não, não somos cães Como tudo couhemos cair E nós pudemos morrer um carro Mas que fiqueim sabido Mas não, não se enganhar ninguém Deixa eu achar, não sei O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?